Gente, eu sou o Coquinho, tô chegando pra te contar quem foi o eliminado do BBB, gente, pois é, alface, gente, não deu pra ele, olha só as imagens ali do momento da eliminação do alface, o discurso começou ali, né, o Tadeu falando do alface, já dava a entender, né, gente, que seria o alface, depois ele falou um pouquinho ali da Larissa, ele falou assim, olha que situação curiosa, a Larissa foi eliminada em um paredão em que a Dumitila ficou, e depois a Dumitila foi eliminada em um paredão em que a Larissa ficou. O que mudou pra isso acontecer? Sabe o que é mais curioso ainda? O alface também estava naquele paredão que a Larissa foi eliminada, o que quer que tenha sido mudado, valia só pra Dumitila ou vale também para o alface, disse ali o Tadeu no discurso ali, pessoal. Olha só aqui a porcentagem que cada um recebeu, gente, o alface recebeu 68% dos votos e a Larissa 31% dos votos. O que vocês acharam aí da eliminação do alface, hein, gente? Olha mais imagens aí, gente, do momento que ele estava ali deixando a casa, e aí ele aprontou ali, pegou e foi trocar de roupa no meio ao vivo, gente, foi lá trocar de calça, não sei o que que deu na cabeça dele, né, resolveu trocar de roupa, tirar os shorts ali, colocar uma calça. A câmera cortou ali para as meninas ali comemorando muito, gente, ficaram muito felizes ali, né, da Larissa não ter saído e elas terem dominado ali o território, né, pessoal? Elas olhando ali e só imaginando essa grana toda na conta delas, hein? 2 milhões e 820 mil tá esse prêmio até agora. E aí, gente, quem que merece esse prêmio, hein, gente? Deixa nos comentários aí, deixa o meu like, curte, compartilha, siga, inscreva-se. Até o próximo vídeo.